Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui os princípios-chave para que você pregue no livro dos profetas do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, você vai pregar no livro dos profetas. É muito importante que você entenda bem a organização do livro, bem como o seu assunto central. Normalmente, os livros, especialmente dos profetas maiores, mas isso também acontece nos profetas menores, você adquire uma compreensão muito maior deles quando você tem uma noção que o livro é separado por grandes temáticas. E você precisa dar uma estudada para compreender essas partes. Eu vou seguir aqui a orientação da Irmã Maria das Graças e nós vamos praticar isso aqui no livro do profeta Abacuque. Então, o livro de Abacuque só tem três capítulos. Aí, o que você faz? Você vai num comentário e na parte de introdução do comentário. Aí, você vai procurar aqui entender o esboço, certo? O esboço. E, basicamente, aqui, a luz do esboço, e desculpem que está aqui em inglês, mas você vai entender tudo o que eu vou dizer aqui, você percebe que o livro de Abacuque é dividido em três partes. Numa primeira parte, é um diálogo com Deus, onde, no capítulo primeiro, Abacuque, então, prevê o juízo de Deus sobre Judá. Em segundo lugar, você tem a resposta de Deus. E, em terceiro lugar, uma doxologia para Deus. Então, o livro de Abacuque é dividido nessas três partes, certo? E isso vai lhe ajudar muito. Se você for, por exemplo, no livro do profeta Isaías, aqui, no livro do profeta Isaías, vai na parte de introdução, você vai encontrar, ó, que dos capítulos 1 a 39, o tema é a retribuição de Deus sobre Israel. E, do 40 ao 66, restauração de Deus. Ou seja, o que é que você vai perceber? Que, na primeira parte do livro de Isaías, do 1 ao 39, vai prevalecer profecias de juízo. Você vai ter alguma coisa de arrependimento e de salvação, mas vai prevalecer profecias de juízo. Mas, na segunda parte, do 40 ao 66, vai prevalecer profecias de salvação. Então, esse tipo de noção dos livros proféticos ajuda muito mais do que ajudaria em outros tipos de literatura, tá certo? Você entender quais são os temas gerais que estão sendo trabalhados ali em cada uma das porções que você deseja pregar, ok? Além disso, vale a pena também, como eu já expliquei para vocês, você entender qual é a mensagem geral do livro. Em segundo lugar, você também vai, obviamente, identificar sempre o tema-chave do texto que você vai pregar. Por exemplo, você vai pregar no livro do profeta Naum, capítulo 1. Você vai perceber lá que é tema de juízo, ok? Vamos lá, livro do profeta Naum, capítulo 1. Sentença contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Então, você já percebe aqui que o tema é o tema de juízo, certo? Deus está retribuindo o pecado, certo? Então, aqui é tema de juízo contra Nínive. Agora, Isaías 52, texto clássico, né? Isaías 52. Desperta, reveste-te da tua fortaleza, oceão. Veste-se das tuas roupagens formosas, cidade santa. Porque assim diz o Senhor... Aí, deixa eu ver aqui. Por isso, meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá quem vos fala, eis-me aqui. Quão formosos são os montes, os pés que anunciam boas novas. Palpeia em júbilo, exultai, ó ruínas de Jerusalém. Então, aqui você tem uma profecia de salvação. E, em terceiro lugar, Jeremias, capítulo 10, do tema do arrependimento. Vou pegar aqui, Jeremias, capítulo 10. Ouve a palavra do Senhor. Então, perceba, normalmente as profecias, vão se subdividir nesses três grupos. Vamos aqui pensar aleatoriamente. Me dêem sugestões aí, certo? O irmão Erlã fala aqui, Oséias, capítulo 2. Vou pegar aqui, Oséias, capítulo 2. Não sei se é Oséias 2 ou versículo 22, eu não sei. Mas vamos pegar aqui o capítulo 2, né? Mãe, a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, a favor. Repreendei vossa mãe. Repreendei-la, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. Não se compadeça, pois sua mãe se prostituiu. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei o muro. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Ele não soube, portanto, tornar-me e reteria a seu tempo o meu trigo e o meu vinho. Agora descobrirei as suas vergonhas. Então, claramente, aqui você tem um oráculo, uma profecia de arrependimento. É uma profecia de exortação. Inclusive, a palavra repreendei está aqui. Você tem algumas menções de juízos aqui, mas essas menções de juízo são de consequências. Essas predições aqui de juízo, elas são para chamar atenção ao arrependimento, a chamar o povo a voltar do seu pecado. Repreendei e tudo, para que o povo possa se arrepender. Malaquias, capítulo 3. Vou ver aqui, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Porque o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos, não sois consumidos. Desde os dias vos desviaste dos meus estatutos, roubará o homem Deus, todavia tal, com maldição. Trazei todos os dízimos, por vossa causa repreenderei o devorador. Todas as nações vos chamarão felizes. As vossas palavras foram duras, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado e tal e tal. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos e tal e tal. Aqui eu diria que, mais uma vez, é uma profecia de arrependimento, de exortação. É exatamente isso. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então, aqui é um tipo de profecia para chamar o povo ao arrependimento, para eles voltarem a fazer o que é certo. Ok? E aqui, pessoal, só aproveitando um detalhe, como eu disse a vocês, as pessoas gostam muito de pinçar certos versículos, certas ideias do Antigo Testamento. Então, aqui você tem esse um versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e tal e tal. Então, nunca deixem de interpretar esse texto dentro do seu contexto. Está certo? Mais uma vez, versículo 9. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Isso daqui, isso daqui, escute o que eu estou dizendo. Não se aplica a nós que somos crentes na nova aliança. As maldições que recaíam sobre o povo eram maldições da antiga aliança, que tinha bênçãos e que tinha maldição. Então, não diga para as pessoas que o texto de Malaquias está dizendo que se elas deixarem de dar o dízimo, elas serão amaldiçoadas. Está certo? Não diga isso. Diga que elas estão pecando, diga que elas estão roubando do Senhor. Especialmente se elas dizem que dão, mas não dão. Elas estão roubando. Você vê isso em Atos capítulo 5. Enfim, você pode falar uma série de coisas. O que você não pode dizer é que essa maldição aqui está sobre nós nos dias de hoje, porque ela não está, graças a Deus, por isso, certo? A mesma coisa, o contrário. É você dizer que, se as pessoas são fiéis no dízimo, elas terão uma terra deleitosa. E também não é assim, ok? As nossas bênçãos na nova aliança, elas são bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, aquela pessoa que dá o seu dízimo, que canta louvores ao Senhor, que toma ceia, tudo isso nos traz bênçãos espirituais, certo? Deus nos abençoa espiritualmente à medida que nós o servimos, porque nós estamos na nova aliança. O tema geral de Oséia seria o julgamento divino e o amor redentor de Deus? Eu acredito que sim, Ismael. Acredito que sim, certo? Eu precisaria, obviamente, dar uma estudada, mas eu acredito que é isso mesmo. Luciene, Jeremias 33. Vamos lá. Fazer aqui esse exercício em Jeremias 33. Veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, tal, tal. Invoca-me, anunciar, tirei grandes... Não sabe, porque assim diz o Senhor 2 de Israel. A respeito das casas dessa cidade que foram derrubadas para a defesa. Quando se der a peleja, para que eu ache ferido a minha ira e o meu furor, eis que lhe trarei a ela a saúde e os curarei, lhes faz segurança. Restaurarei a sorte de Judá e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda iniquidade, perdoarei as suas iniquidades. Jerusalém me servirá por nome. Tal, 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 tal. O que vocês acham? Aqui parece muito evidente. Isso aqui é uma profecia de salvação, de restauração. Ok? Você não encontra juízo aqui. Você não encontra chamado para arrependimento, acusação contra o pecado. você encontra aqui promessa de salvação. Ok? Mais um exemplo. Ezequiel 47. Vamos lá. Ezequiel capítulo 47. Vamos ver aqui essa primeira parte. Versículo 1 ao 12. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ah, certo. Aqui é a profecia do templo. O templo lá de Ezequiel é profecia de salvação. É profecia de restauração. Agora, existe amplo estudo, amplo debate a respeito de que templo é esse. Eu particularmente entendo que isso daqui é uma descrição do templo da nova aliança que existirá que existirá para Israel. Tá certo? Então, quando Israel for restaurado, Deus vai restaurar também o seu templo, que não será como o templo da antiga aliança. Será esse templo aqui predito em Ezequiel. Agora, existem outras opiniões que merecem também ser estudadas. Ah, certo. Ezequiel capítulo 1 não é um texto profético. Ele é um texto apocalíptico. Então, ele não se encaixa nessa diferenciação de arrependimento, salvação ou juízo. Ele é diferente. E os textos apocalípticos, eles têm diferentes propósitos. Nesse caso aqui, certo, é o encontro apocalíptico. Normalmente, você tem isso. O momento em que o profeta se depara com o anjo ou com o senhor e ele tem esse encontro apocalíptico. Isso acontece em João, lá em Apocalipse. Isso acontece com Daniel. Em Daniel capítulo 8 também. E aqui é uma descrição desse encontro de Ezequiel. Tá certo? É uma literatura apocalíptica. Se vocês puderem me lembrar aqui o capítulo do texto do Vale dos Ossos Secos, que eu não estou me lembrando aqui de cabeça. Tá bom? Jeremias capítulo 18. Ok. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, disponte dessa casa do oleiro. Agora eu tomou e fazer outro segundo. E apareceu, então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel. O momento em que eu falara onde o menino levava e discutia se tal nação se converter, também eu me arrepender aí do mal que pensava fazer ele no momento. Ora, pois, fala agora é uma profecia de arrependimento que está muito clara. Convertei-vos, pois, cada um do seu mal proceder. Tá certo? Profecia de arrependimento. Ezequiel capítulo 37. Fale dos ossos secos. Vamos lá. Veu sobre minha mão o Senhor. Ele me levantou o Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tal respondi, Senhor, profetiza a estes ossos e diz, ó, se eu ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Enquanto eu profetizava, olhei tendões e tal, saberei. Portanto, profetiza, eis que abrirei a vossa sepultura e vos saireis, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu Espírito e vivereis. Então, aqui é uma profecia de salvação, de restauração. Tá certo? Aqui, o problema que muita gente faz, que muita gente comete aqui, é porque isso aqui é um texto texto de restauração de Israel para a sua terra. Certo? Então, essa ressurreição aqui é uma ressurreição para que Israel possa voltar a habitar na sua terra. Faz parte da escatologia do Antigo Testamento de que quando o Messias viesse, ele então ressuscitaria o seu povo para que o povo pudesse habitar na sua terra em segurança. Certo? Então, o problema é que muita gente utiliza isso daqui para falar de evangelização, para falar do que Deus está fazendo hoje, que Deus ele pode ressuscitar, sei lá, espiritualmente, que, enfim, que a igreja ali você está pregando, aqui tem um vale dos ossos secos, e aí Deus vai, o seu espírito vai entrar em vocês e não é sobre isso que o texto está falando. Certo? Por isso que eu chamo muita atenção de vocês. Sempre olhem o texto dentro do seu contexto. Qual é a mensagem geral que está querendo ser transmitida aqui? E a mensagem que está querendo ser transmitida aqui é a restauração de Israel para a sua terra. Ok? O seu desafio como pregador é entender como é que isso se aplica para nós nos dias de hoje. Vamos já trabalhar isso. Ok? Mas não cometa o erro de querer logo pular isso daqui para os dias de hoje, que é uma coisa que as pessoas fazem muito constantemente com as profecias. Tá bom? Professor, esse texto é simbólico. Ele é simbólico. Agora a gente precisa se perguntar o seguinte, ele simboliza o quê? Certo? Ele simboliza o quê? Vamos lá. Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e isso significa a esperança que secou. Certo? Quando é dito eis que abrirei a vossa sepultura, é Deus trazendo de volta a esperança de Israel, trazendo Israel para a sua terra. Então, o próprio texto me explica isso. Certo? Então, não vamos utilizar profecias fora do seu contexto. Ok, pessoal? Não vamos ficar dizendo que essa profecia aqui se aplica a nós hoje de um jeito que ela não se aplica. Bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui. É o nosso exemplo. Vamos lá. Então, você já identificou se a profecia é uma profecia de juízo, uma profecia de salvação ou uma profecia de arrependimento. Agora, você vai fazer o quê? Faça do tema central da profecia o tema central do sermão. Ou seja, se você vai pregar numa profecia e a sua abordagem é de arrependimento, então leve essa abordagem para o seu sermão. O seu sermão, então, vai ser um sermão de chamar as pessoas para o arrependimento. Se o tema é sobre juízo, então, você vai levar essa temática para as pessoas nos dias de hoje. Certo? Agora, como é que você vai levar uma temática de juízo para as pessoas nos dias de hoje? Você vai levar trazendo para Jesus. Então, quem está em Cristo já não está mais sujeito ao juízo de Deus, mas quem não está em Cristo, sim. Ok? Então, você pode fazer essa associação. Mais tarde, eu comento melhor sobre isso. E se o texto que você está pregando é mensagem de esperança, é mensagem de restauração, você vai dar essa abordagem também para o seu sermão. Certo? Em quarto lugar, isso aqui eu já comentei, já sequei a língua aqui para falar com vocês. Considere sempre o contexto histórico. Por favor, pessoal, por favor, se você vai pregar num livro profético, não retire o texto do seu contexto histórico. Todas as profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, elas são situacionais. O que é que significa isso? É que toda profecia, ela é dada para atender uma situação que estava acontecendo. Ou é para chamar ao arrependimento ou juízo ou salvação à luz de uma situação que estava acontecendo naquela época. Isso significa dizer que essas profecias só servem para aquela época? Não. Por quê? Porque o Novo Testamento nos diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Então, a gente pode aprender, sim, com as profecias, mas não podemos tirá-las do seu contexto histórico. Então, sempre você precisa entender quais são os elementos históricos do texto e a situação histórica. Aqui você vai utilizar os comentários bíblicos que vão lhe ajudar a entender o que estava acontecendo ali. Eu já usei, já mencionei para vocês um exemplo de uma vez que eu estava no seminário e um pregador foi fazer um sermão lá no texto da Nova Aliança, certo? No texto de Jeremias que fala sobre a Nova Aliança. eu me lembro muito bem de como ele contextualizou historicamente, nos levou, nos transportou para o momento histórico em que Jeremias recebe essa profecia. Então, você entende aqui, o povo de Israel em profundo pecado, não obedecendo a lei de Deus, não guardando os sábados e com profunda rebeldia diante do Senhor e o profeta Jeremias ali extremamente angustiado, tanto é que ele escreve o livro de Lamentações e sabendo que Nabucodonosor viria e iria pegar o povo de Israel e levar para longe da sua terra. Então, você imagina o povo e o profeta Jeremias recebendo a notícia de que depois daqueles dias Deus faria uma nova aliança onde o povo agora receberia o seu espírito e eles habitariam na sua terra em segurança. Então, isso é fundamental, pessoal. Isso é fundamental. Isso não apenas vai dar para o seu sermão uma eficácia. As pessoas vão prestar mais atenção porque as pessoas gostam de aprender sobre a história da Bíblia. O que estava acontecendo ali? As pessoas gostam e precisam aprender isso. Certo? Então, não despreze. Não caia jamais no erro de pinçar textos proféticos e trazer para os dias de hoje. Quer que eu dê mais um exemplo aqui para vocês? Jeremias capítulo 2 1 ao 37 Jeremias 2 1 ao 37 Então, assim diz o Senhor lembro tal que o Tão Israel era consagrado e claramente é um texto de arrependimento É um texto de arrependimento Certo? E de juízo, né? Ele fala aqui Ahn texto de arrependimento de juízo e tem salvação também Certo? Então, vamos lá, pessoal. Só me lembrar aqui do texto de Abacu que eu volto aqui para vocês. Tá bom? Com esse texto. Em quinto lugar, agora sim, vamos falar um pouco sobre sobre contextualização. Certo? Vamos lá. Se você estiver pregando em um texto dos profetas que fala sobre arrependimento, avalie qual era o pecado que estava sendo cometido ali e então veja como esse pecado ainda é cometido nos dias de hoje. Certo? Vamos lá. Digamos que o pecado que está sendo acusado ali seja o pecado do povo que não guardou os sábados. Certo? Então, você vai fazer sempre o trabalho de contextualizar isso com o Novo Testamento. No Novo Testamento já não é mais o sábado. Já é o quê? Já é a questão de nós cultuarmos ao Senhor. De nós tirarmos um dia para cultuarmos ao Senhor. Então, você pode fazer essa aplicação, essa contextualização. Quando você vê Deus muito preocupado que o povo guarde os sábados, você se preocupa com aquilo que faz parte da nossa vida religiosa e que Deus quer que nós compramos nos dias de hoje. Se o problema for a idolatria, então, você fala sobre as idolatrias que existem nos dias de hoje. Se o problema for uma questão de injustiça social, você fala sobre esses problemas que existem nos dias de hoje. Então, textos de arrependimento, você, então, compara o pecado que estava sendo cometido o pecado que é cometido nos dias de hoje. Ok? Se você estiver pregando num texto profético onde o tema é um tema de juízo, lembre-se, você vai ver qual foi o pecado que provocou o juízo, você vai ver como esse pecado é cometido nos dias de hoje, mas você vai fazer questão de destacar que Cristo nos livra desse juízo. Cristo nos livra do juízo da lei. Certo? E também mostrar o perigo que é de permanecer nesse pecado e não se voltar para Cristo para ter a libertação desse juízo. Então, é assim que você contextualiza textos de juízo. e quando o tema é salvação, você vai ver como essa profecia de salvação se relaciona com o Novo Testamento e como nós que somos crentes participamos disso, como nós esperamos por essas bênçãos também, tá certo? De como isso pode animar e encorajar o povo de Deus nos dias de hoje. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez. Vamos aqui. Tudo bem, Irmã Sara. Sem problema. Obrigado por avisar. Irmão Raimundo, no programa em Sourge não consigo ver a concordância. A concordância está bem aqui, irmão. E nessa lupazinha aqui em cima. Você clica aqui e abre a concordância. Ok? 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 sobre textos longos. É sobre isso exatamente que eu queria falar agora um pouco com vocês, tá certo? Então, quando você vai pregar numa profecia, pessoal, vamos aqui pegar o exemplo, no caso que o irmão mencionou, de Jeremias capítulo 2. Normalmente, você vai encontrar profecias com textos muito longos, certo? Quando você vai lidar com um texto longo, a regra é o seguinte. não, você não vai expor versículo por versículo, palavra por palavra. Isso é absurdo, você não vai expor. O que que você vai fazer? Você vai encontrar qual é a mensagem geral do capítulo ou do texto longo, qual é a mensagem geral que está sendo transmitida aqui, e você vai chamar a atenção das pessoas para os versículos chaves, certo? Veja se esse texto profético, veja se ele tem partes, se ele tem seções, se ele tem diferentes tópicos que estão sendo abordados dentro dele. Então, em cada um desses tópicos, você vai chamando a atenção para as partes principais. Isso por quê? Porque não tem como você expor todo o texto, você não vai fazer um comentário na frente das pessoas, tá certo? Então, é assim que você lida com textos mais longos. Eu não tenho como aqui ensinar para vocês como é que se esboça um sermão num texto profético, isso a gente faz lá dentro do curso Aprenda a Pregar, onde eu ensino como é que você faz esboços, tá bom? Então, é isso pessoal, com isso a gente encerra aqui esse nosso conteúdo, eu quero só mostrar aqui um exemplo para vocês de uma pregação no texto de Isaías capítulo 1, versículos de 10 a 17. Essa é uma pregação que eu preparei no ano de 2009, em dezembro de 2009, então já faz mais de 10 anos, né? E por conta disso, tem algumas coisas aqui que eu como professor de pregação eu daria aqui algumas mudanças nesse sermão que eu preparei aqui, mas o que eu quero chamar sua atenção é isso, né? O texto é Isaías capítulo 1 de 10 a 17, então esse aqui é um texto com o tema de arrependimento e por isso o tema do sermão é arrependimento que eu estou chamando aqui de lavando as mãos, ok? Então nós precisamos nos arrepender dos nossos atos. E aí o tema, a mensagem central aqui desse texto é falando aqui o nosso serviço a Deus pode não valer nada, e a gente pode estar servindo a Deus e isso não está valendo nada porque nós não lavamos as nossas mãos primeiro, nós não nos arrependemos dos nossos pecados primeiro. E aí eu vou enfatizar aqui algumas verdades para que nós possamos entender se o nosso serviço a Deus está servindo ou não. aí primeiro Deus pode não estar se agradando da sua vida religiosa. Como eu disse pessoal, eu mudaria a forma como eu faria esse ponto, tá certo? Hoje como professor de pregação eu analiso os sermões que eu preparei no passado e eu faria algumas correções, tá bom? Mas não é que está errado, eu só deixaria melhor. Então eu descrevo aqui o contexto histórico, a vida religiosa de Israel, o que eles estavam fazendo de errado e porque que Deus rejeitou. E depois então eu trago para os nossos dias, ó, Deus pode estar considerando você um intruso na igreja, Deus pode estar cheio daquilo que você está fazendo na igreja, Deus pode estar, sei lá, escondendo os olhos de você, abominando o seu trabalho, certo? Como eu posso saber que Deus está se agradando? Então, segunda verdade, Deus não se agrada de serviço hipócrita. Aí eu vou descrever aqui o que Israel estava fazendo, servindo a Deus como Israel, mas vivendo como Sodoma e Gomorra. E aí eu digo, hoje, há muita gente que vive como igreja, muita gente que tem vida religiosa, mas a sua vida de fato é como Sodoma e Gomorra. Na igreja é um religioso impecável, mas em seu coração é um pervertido inomável. Então, veja, como é um texto de arrependimento, eu estou pegando o pecado que Israel estava cometendo e eu estou vendo como é que esse pecado ainda é cometido nos dias de hoje. E eu vou então trazendo as exortações do texto para a situação que as pessoas cometem no dia de hoje. E em segundo lugar, Deus também não se agrada numa vida religiosa ou uma vida social relacionada à justiça social. Então, primeiro, o problema é um problema moral, depois, o problema é um problema da vida social, cuidado com os mais pobres e tudo mais, certo? E eu vou mostrando aqui a respeito dessas questões também, tá bom? Eu vou dar esse, mais uma vez, eu vou disponibilizar aqui, um aluno me lembrou que eu não mandei para vocês o sermão de Ana, lá no texto narrativo, certo? E eu vou mandar também esse sermão a respeito de Ana, lá em 1º Samuel. Tá bom, pessoal?